Música A Rádio Terra AM deverá pagar indenização por utilização indevida da marca Tupi. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso da empresa que usava sinal sem autorização da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, detentora do direito de propriedade. Para ter exclusividade sobre o nome de um serviço ou produto ou ainda um logotipo que o identifique, você precisa registrar uma marca que pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Este advogado explica que é preciso estar atento aos critérios para realizar o registro. O que eu preciso observar é se uma empresa já fez o pedido de registro desse nome ou dessa marca na mesma área de atuação minha. Então, se eu sou uma empresa prestadora de serviços de segurança, por exemplo, e eu pretendo registrar a minha marca e o meu nome, eu preciso ver se nenhuma empresa no mesmo ramo usa o mesmo nome ou se usa um nome semelhante, se não vai haver confusão que possa remeter a isso. Porque nada impede que eu tenha o registro de nomes idênticos ou de marcas parecidas, mas que sejam de serviços distintos. O uso de nome ou marca idêntica em empresas do mesmo ramo pode causar confusão ao consumidor. Com este entendimento, a terceira turma do STJ negou o recurso especial da Rádio Terra AM, que utilizava a marca Tupi de titularidade da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A Rádio Carioca recorreu à justiça onde alegou que desde 1997 é titular do uso exclusivo da marca Tupi e dos direitos de propriedade em todo o território nacional. E que a Rádio Terra, situada em São Paulo, passou a utilizar o sinal sem autorização, o que configura ofensa do direito de propriedade. No decorrer do processo, a Rádio Terra foi condenada a interromper o uso de qualquer nome ou signo que se confundisse com o nome Tupi e com as marcas da Rádio Tupi Super e Rádio Tupi. E ainda a pagar indenização de R$ 100 mil. A Ré recorreu ao STJ onde questionou o valor da indenização e alegou que a expressão Tupi seria de uso comum e por isso não haveria direito de exclusividade sobre ele. Durante o julgamento do recurso, a ministra Nancy Andrigue lembrou a tese firmada pela segunda sessão do tribunal de que uma vez concedido o direito de uso exclusivo do sinal, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, considerando os efeitos legais. Por unanimidade, a terceira turma manteve a condenação da Rádio Terra, que não poderá mais usar a marca Tupi e deverá pagar indenização no valor de R$ 100 mil.